Fala galera, começando mais um vídeo, desculpa aí, a gente ficou uns dias fora aí, mas estamos de volta, hein? Só o final de semana aí, então vamos começar a maratona de vídeos aí, e breve trazer muitas novidades aí pra vocês, como sempre. Espera aí, as novidades de ônibus raros, vocês só vê aqui no canal do Grafitão. Então vamos lá, vamos partir, a gente está aqui hoje, trabalhando pra Rota Transporte, né? Serviço aqui pela São José, Campina Grande, ônibus alugado aí, quer dizer, a empresa existe, né? Mas não tem esse ônibus, então é fictício isso aí. Deixa eu ver, a gente vai pra trás, está mandando fazer o retorno lá na frente, está louco, ó. Toma o Homem de Geo então aí, da São José. Esse é o mapa certão galera, mapa certão aí, totalmente grátis aí, né? Bom, eu estou pra trazer um vídeo aí, sobre o ajuste do gráfico, né? Eu estou usando o Sunset aqui, mas eu dei uma ajustada aí, dica aí do meu amigo aí, Paulão aí, Deu uma super dica aí, ficou bem mais top, achei o gráfico que ficou bem melhor, né? Apesar de eu estar usando o Sunset aqui, que já dá uma modificada no gráfico. Mas essa dica eu testei, sem o Sunset e tal, sem o Sunset é que fica bem mais... A galera que não gosta de aumentar cores, né? É... Fica bem mais top o gráfico. Então eu vou trazer um vídeo aí, explicando pra vocês como fazer isso aí. Fora que a sombra, né galera, o tamanho de sombra, rouba muito FPS. Então, aconselho aí pra vocês diminuírem o tamanho da sombra, só o tamanho da sombra. Toma aqui no G8, então, do velho, né? Apotex Gamer. E o mapa certão aí, tá muito show de bola, hein? Vai ser um mapa totalmente grátis. E o G8 aqui é um show à parte, hein? Muito bom de dirigir esse busão. Quem quiser adquirir, é só começar com Apotex Game. Ou procurar nas redes sociais, ou então no YouTube, Apotex, com CH no final, né? Apotex Games. É o velho mais bonito do ETS aí. Então, vamos que vamos. Essa é uma das pinturas antigas da São José, né? Particularmente, além de ser da minha terra, eu acho muito bonita a pintura, né? Aqui, essa é a retona aqui, que tem que ter ultrapassagem, né? Aqui você tá vendo o lonjão, dá pra fazer ultrapassagem aqui. Tem que ter a faixa de ultrapassagem, né? Dali você tá vendo todo o trecho. Aí, o G8. Aqui, o mapa sertão, cada vez mais surpreendendo, né? Aqui, todo mundo aí. Olha só, trecho. Os últimos trechos que veio aí, tá muito bonito, de ponta a ponta. Veio seis cidades, né? Então, tá muito show, muito bonito. Muito bem feitinho. E a gente tá voltando com as maratonas... de vídeos, né? Em breve, tamo trazendo novidades aí. Que vocês só vem aqui no canal do Grafitão. Tamo trazendo essa skin exclusiva, né? Hoje, em breve, tamo trazendo mais novidades aí. Tamo usando o tráfego do Célio Pérez, tamo, aí. O tráfego do Célio Pérez, galera. Quando você baixar pela primeira vez, lá tem o Leia Me, né? Você vai abrir o arquivo, dentro do arquivo, desse arquivo, tem o... o link dos mapas, né? De acordo com o que vai explicando, e logo abaixo, o link de cada mapa, o qual você deve baixar e usar. qual o mod especial pra aquele mapa. Beleza! Subi a inferninha agora. Viu, tão novo aí, nem careta faz pra subir aqui, né? Olha só esse cenário, você tá louca, tá muito bonito, hein? Olha só o mapa do Célio Pérez. Fazer no mapa, não, né? No mod. Você vê isso aí. Foi muito bem feito, né? O mapa. Nossa, o banco aqui, encheu nada. Eita, o motor, calma, só mais devagar, cara, já tava mudando de faixa. A rede elétrica aí, passando. A항! E aí E aí E aí E aí E aí O cenário ficou do top em. Vamos lá. A gente tá aguardando aí também a atualização do Sul Paraná e do RBR, né? Que prometeu soltar, mas até agora nada. Tamo no aguardo. E vamos que vamos de jeito então aí. Vamos tapar, hein? E o mapa Sertão tá incomparável. Tráfego do Célio Pérez aí também. Tá muito bonito, né? Então, cheio de bala. Conjunto perfeito aí. Tchau. 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 Deve ser um i6, né? A impressão aqui do G8, né? Esse trecho aqui, se eu não me engano, é lá pro lado oeste, né? Da Bahia aí, se eu não tô enganado. E aí, pro lado norte, lado país, mais ou menos. Aqui, barreiras, né? Tem barreiras, que é mais lá pra trás. É lá, próximo já do Tocantins. Como tem vários mapas, cada um representa uma região. Por enquanto, o que tem mais cidades é a estrada do Brasil e esse aqui, né? O mapa sertão. Eita, filho da tua mãe, como é que tu parou aí, cara? Ela parou do nada, pelo céu. A batida aqui, onde tinha dado pra desviar? O cara sentou o pé na frente. Essas serras aí ficaram muito bem feitas, né? Chega de bola. E os trechos são longos, hein? De uma cidade pra outra. Os trechos são bem longos. De uma cidade pra desviar? O cara sentou um pedo de bolsillo lá? A vitória aqui? Vamos lá? E assim ficou um pedo. Um pedo de bolsillo lá? Um pedo de bolsillos lá? Um pedo de bolsillo lá para auscites? Já estamos chegando aqui na cidadezinha Cidadezinha bem bonitinha Chegando aqui no centro da cidade Ponto de ônibus Você pode pegar o passageiro também O ícone lá Eu estou usando o som 7 Ele está modificando o ícone do ponto de ônibus Onde você pega o veículo O ícone do ponto de ônibus O ícone do ponto de ônibus Vamos mandar eu entregar na rodoviária Acerto isso O ícone do ponto de ônibus 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 O leak é de frente ou de ré ? É uma deslaçada Com certeza ele é, agora como o reboque fica torto aí, vai ficar praticamente impossível Estacionar ainda, vamos tentar, vamos apertar entre ele e estacionar o salão Vamos lá, como o reboque fica torto, vai ser intercalente Então é isso ai galera, de Beira Rio para Lagoa do Dionísio Aproximadamente 23km, cerca de 23 minutos, 7.5 de combustível consumido Então é isso ai, esse foi o vídeo de hoje, estamos ficando por aqui, Busão da Sonja É ai, então é isso ai galera Até o próximo vídeo, em breve estamos trazendo muitas novidades então, valeu, até nois Tchau Tchau Tchau